Olá! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da importância da pessoa se colocar como prioridade e também da importância de trabalhar esse sentimento de egoísmo, de quando ela não quer fazer as coisas, ela não quer aceitar o convite e ela se sente muito mal com ela mesma, ela se sente obrigada ou sente dificuldade de enfrentar a outra pessoa, com medo de que achem que ela é antissocial, de que ela é egoísta, ou às vezes medo dela não conseguir se controlar e acabar levantando a voz e sair como errada da situação só porque ela não quer aceitar um convite. Já fiz outros vídeos falando da necessidade de falar não quando alguém pede uma ajuda, alguma coisa que você percebe que você não deveria estar fazendo ou não quer fazer. Agora hoje eu vou focar um pouquinho no convite, quando a pessoa está te convidando para uma coisa boa, para uma festa, para um evento, mas você não quer e você tem o direito de falar não quero, não vou, né? Hoje eu vou ficar em casa. É a questão de normalizar, né? Não vou porque quero ficar tranquila em casa, sem dar desculpa, sem ficar torcendo para o evento furar. É o bom e velho, hoje eu não quero. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, de psicologia, dos nossos sentimentos e mostrar para vocês os assuntos, os temas com os quais você pode contar com o psicólogo quando você sentir aquela angústia de lidar com alguma dessas situações que às vezes a pessoa fala como é que eu resolvo isso, como é que eu me entendo nessa história toda e às vezes é só uma questão de você se aceitar e ficar tranquilo com você mesmo para você entender que você tem lá as suas características, o seu jeito de ser e não precisa brigar com o mundo por causa disso. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tenho uma equipe grande. O link está aqui na caixa de informação ou pelo WhatsApp até mais prático de você pegar valor, horário, local. Eles atendem na região da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo. Para quem está fora ou quem prefere o atendimento online, tem essa opção também. Então vamos lá. Vamos falar de fazer de si como prioridade. O que é isso? É principalmente se respeitar. Respeitar o seu tempo, respeitar seu desejo, respeitar a sua necessidade. Para se respeitar, é claro que você precisa se conhecer. Você precisa saber o que é importante para você. Você precisa saber quais são as suas referências. E por isso mesmo que muitas vezes as pessoas confundem necessidade com desejo. Por exemplo, as pessoas desejam ser queridas. Elas não querem ser mal vistas, não querem que os outros briguem com ela, que os outros falem mal, que pensem mal dela. E é por isso que muita gente funciona por aquela premissa de que eu quero ser convidada para a festa, mas eu não quero ir na festa. Essa é a necessidade de que demonstrem amor, demonstrem que eu sou importante, demonstrem que me querem, demonstrem que estou sendo convidada para a festa. Mas isso confronta com o desejo de querer ter o seu tempo sozinho. Não, mas eu não quero ir na festa. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar de boa, eu quero ficar tranquila. Não está me agradando ir nessa festa. Então, imagina se você não é convidado para uma festa, de um grupo, de uma pessoa que você é próxima, íntima, que seria muito lógico que você estivesse lá participando, mas você não é convidado para a festa, que você não queria ir, e você não iria de qualquer forma. Mas a pessoa vem com o argumento de, olha, não te convidei porque eu sabia que você não iria. Vai machucar ouvir isso. Mesmo sendo verdade, mesmo a pessoa sendo muito lógica, muito tranquila ali. Mas, por outro lado, tem também o sofrimento de recusar esse convite. Ao mesmo tempo que você quer ser convidada, você não quer ir na festa, mas vai sofrer para recusar o convite. E sofreria se a pessoa te dissesse, olha, eu não te convidei. Porque, percebe como é confuso, como entra muita coisa aí nessa história. E lidar com convite para atividades aí que a pessoa não deseja participar, tem várias formas, conforme o tipo de pessoa, tem várias formas de funcionar com relação a isso. Por exemplo, a pessoa, o obsessivo, que tem o neurótico obsessivo, que tem essa personalidade. Ele vai na festa para desobrigar, porque ele precisa resolver um problema. A festa para ele virou um problema ao qual ele precisa resolver. Então, ele não vai para se divertir, ele não vai para curtir, ele não vai em consideração a pessoa que convidou, ou pela consideração ao que está sendo comemorado. Ele vai para desobrigar. Vou resolver um problema. Pronto. Fui na festa, resolvi o problema, estava lá, marquei minha presença, resolvi minha presença. Agora, um outro tipo de neurose, o histérico, ele vai para não ser esquecido. Ele vai porque, se ele não for, não vou mais perceber que eu existo, eu não vou estar marcando minha presença, nesse sentido de receber o amor das pessoas. Então, eu preciso ir para ser visto, para ser reconhecido como uma pessoa que existe. Agora, quem já aprendeu a lidar com as suas neuroses, não digo que você vai eliminar, você continua com as suas características, mas você aprende a entender, a aceitar, conforme você faz uma terapia, você aprende a se olhar, a se perceber. E quem já aprendeu, agradece o convite e fica tranquilo em casa, sem sofrimento do que poderia estar acontecendo. Não é o que ele queria, é só uma festa. E não é fácil recusar convite, né? Existe sempre a angústia de lidar com o sentimento de rejeição do outro. Conforme você fala que você não vai, se está afim de ficar em casa, a pessoa se sente rejeitada, e ver aquilo, lidar com aquilo, é uma coisa dolorosa. E aí, a pessoa se sente obrigada a inventar desculpa, né? E quando ela inventa uma desculpa, ela não precisa mais enfrentar a insistência da outra pessoa, ela bota uma desculpa. Já tem aqui um argumento da minha parte, de que eu não vou, e não precisa enfrentar a insistência, não precisa enfrentar a cara de mágoa da outra pessoa. A chantagem emocional, que muitas vezes acontece, ah, mas você não vai, ah, mas a gente vai sentir tanto a falta, mas eu queria você, nossa, você era minha convidada principal, você é... E tudo isso é chantagem emocional da pessoa que está recebendo a sua rejeição. E outras vezes a pessoa vai até, mesmo sem vontade nenhuma, para não ter que lidar com o indireta de que ela é antissocial, ela é grosseira, ela fala, ah, não quero que diga que eu sou grosseira, que eu sou antissocial, então eu vou para isso, eu vou para eliminar esse problema. Ninguém vai falar mal de mim. Eu vou para que não fale mal de mim. Pronto, estou lá. Você está vendo que eu estou dando uma série de modos de funcionar, de uma simples situação, que é um convite para a festa, mas que reflete muito como a pessoa é, e como ela lida com o mundo. E parece simples, né? Mas o pior panorama disso tudo, acontece quando a pessoa não consegue falar não, por medo. Medo de acharem ruim, ai, não vão gostar de eu falar não. E aí, talvez, nem exista tanta insistência, nem existe mágoa, nem existe chantagem emocional, mas mesmo assim, ela não consegue falar o não dela. Ela não consegue se colocar como prioridade, porque ela não quer, né? Ela não quer, não consegue, mas não consegue. E ela passa a torcer para que a festa fure, para que dê um problema na festa, para que a festa não aconteça. ou então, ela inventa algum problema da parte dela, que seria muito urgente, ela inventa uma desculpa, que aí ninguém vai contestar. Pronto. Ufa! Nossa, mas aí ela inventou um negócio grandioso. E aí é complicado, né? Que você inventa uma mentira, você tem que sustentar essa mentira depois. Que as pessoas vão te perguntar depois, e aí, como é que ficou aquela situação? Estava complicada para você? Foi difícil aquele dia? Você lembrar e te associar, vai acabar, o sofrimento se estende, se estende. E também tem um medo de manter o não, né? De falar assim, não, obrigada, né? Prefiro ficar em casa. E aí a pessoa, pode ser que insista um pouco, ou pode ser que ela nem receba insistência, mas como ela já tem aquela dificuldade de colocar o não, obrigada, prefiro não ir, ela acaba falando de uma forma estressada, de uma forma grosseira, e aí ela tem medo de fazer isso. Ela fala assim, nossa, se eu abrir a boca para falar esse não, eu vou falar de um jeito destrambelhado, então eu não falo não. Então eu evito de falar esse não, porque eu não vou saber falar. E aí, o que a gente entende disso tudo? Que enfrentar a outra pessoa pode ser difícil. Eu dei um exemplo muito bobo, que é um convite para uma festa, mas você percebe o quanto que tem da gente pesando em coisas simples, e quando a gente se conhece, quando a gente se entende, quando a gente está bem com a gente mesmo, as coisas vão ser simples mesmo, vão continuar simples, porque é difícil de enfrentar as outras pessoas, identificar formas de se respeitar, sem perder o amor da outra pessoa, sem manchar a sua imagem, também pode ser difícil, mas não é mais difícil do que levar uma vida fazendo as coisas que você não quer, levar uma vida não se colocando como uma prioridade, levar uma vida brigando consigo mesmo, achando que está sendo egoísta, que está sendo uma pessoa ruim, uma pessoa má, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então vamos pensar nisso? Em aprender a se olhar, se entender, a se respeitar, entender qual é a tua dificuldade, entender qual é a tua dinâmica interna, qual é o teu modo psicológico de funcionar, para você conseguir se posicionar, conseguir ficar tranquila com você mesmo, conseguir se aceitar e falar assim, ok, não tem problema, que de vez em quando eu não quero ir numa festa, ou aceitar o convite para o café, ou qualquer coisa, que você está querendo se colocar como prioridade e está com vontade de falar e de perceber que é legal normalizar, não vou, porque eu estou afim de ficar tranquila em casa de uma boa. Pensa nisso, sozinho está difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada, entra na caixa de informação, tem o link para o e-book gratuito que você se inscreve para ir recebendo eventualmente, tem o clube de canais para quem quer colaborar com o canal, muita gente me fala, Marisa, eu acho legal, muito gostoso te ouvir, eu gostaria de retribuir de alguma forma, tem dois caminhos, tem três, tem o clube de canais, eu coloco o pix aqui também para quem quiser essa parte mais, sei lá, mais prática, tem o botão valeu, eu agradeço bastante, o canal continua, eu pretendo continuar sempre com esses cinco episódios, como é que eu falo? Cinco vídeos por semana de segunda a sexta. Obrigada.